Salve, salve família, estou aqui em Gacê aqui ó, aqui em Gacê ali, entrada de Gacê ali ó, essa parte é como é que está o tempo fechado, aqui eu vim trazer o menino aqui, vem Guilherme, Guilherme, eu vim trazer ele aqui para puxar o gabano na quadra, caiu ó, mostra o queixo, mostra o queixo, foi jogar bola aqui ó, caiu ó, é o Guilherme é o menino traquinho, não, mas a Nina gosta de homem com ponto no queixo, chega, ai o nome aí ó, Jesus te ama e ele está voltando, ai família aí ó, essa aí, frio, baixa não, não sei se mesmo, está frio, estamos saindo agora aqui, viu, do Unidade de Místia de Saúde aqui de Gacê, estamos indo para casa agora em Novo Rio, o tempo está chuvoso, cada vez com medo que eu ia aplicar na estragia, eu tirava o rosto, aqui quem está dirigindo aqueles aí, irmãos aí, aqui, é o Darlison, o Darlison, mas eu falei irmãos aí porque é da igreja, irmãos aí e o Darlison, que é irmão também, é sobrinha, é, pronto, essa aí família aqui ó, o tempo está chuvoso aqui, eu vi mais aqui o menino traquinho aqui ó, o Guilherme, olha o queixo dele aqui ó, foi, foi bater uma bola, foi de, 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 de Messi, o irmão Nil falou, o irmão Nil falou, o irmão Nil falou que não tinha tende a casa dele, aqui ó, aqui, Igacê aí ó, vamos direto né, nessa parte aqui, vai sair lá na Godonche, no posto né, no posto né, abastecer aí, esse aí foi, me inscreve no canal, dá um like e compartilha aqui, aqui, estamos aqui em Igacê, vamos abaixar o carro, e o tempo está fechado aqui ó, chuva, aqui como é que está o tempo, aqui ó, o tempo está fechado, aqui aquela, até as torres que eu falei que está aqui, essa parte aqui ó, Igacê aqui lá embaixo ali ó, aqui, mas aí que assim ó, estamos indo para ir, para casa, vamos para abastecer primeiro, bota ele aí, 3h50 já faltou um minuto, é, 3h48, ô, é, 3h48, o tempo aqui fechado, cachorro na pista, olha o cachorro, vou puxar aqui, tem um só assim, não, aí ó, Igacê, não é que eu pense Fabio Júnior ainda, para ele dar um trato no meu rosto, deixa passar essa parte aqui, aquelas torres lá em cima aí ó, esse carro é careiro que sobe, é, o bicho é caro aqui, mas também, minha vida, já precisou uma boneca, o que? o Fabio Júnior em cima, mas é só pelo, uns dias, só pelo um dia, é, mas também, minha vida, é um dia que você pode tirar foto, que é o dia que vai, é o momento que vai ser marcado para sempre, aqui ó, é nada, é, é só guardar recordações, pode um minuto no tempo, quando a cara, não, não isso aí, quando acordar, quando for dormir, tem que tirar tudo, pode dormir com maquiagem toda, vai dar uma galinha, ai de mim é galinha, quer virar uma granja, é, aí um milharal aí, ó, logo na cidade aí, é um milharal, era boas coisas se você se perdeu menos três, aqui, aí era bom, aí Igacê aí, ó, sente Igacê, eu tenho um procedimento que eu já passei por aqui, lógico que já, é a primeira vez que eu vim, não é a primeira vez, O tempo fechado, não tinha colocado a linha lá, ninguém está em casa também. Olha o tempo como está fechado a família aqui, o tempo está fechado, fechado, e a gente já vindo de moto, mas a moto está com o exiluído, a gente chama os irmãos aí veio aqui para dar uma força aí, veio de carro, veio coberto, veio de moto, veio com capa assim, olha, não é com os furinhos, e aqui é o lanchinho aqui, é o Guilherme, menino traquina, a traquinagem dele aqui, olha aqui, vamos para novo eu agora. Destino Novo Rio, liga o GPS e manda... Nem precisa, só vai pegar a razão direto, vai sair lá. Olha o tempo como está fechado. O tempo está fechado. O tempo está fechado, a família ali, o tempo está fechado, aqui não está fechado, mas o tempo está fechado, bem provável, mas não está chovendo. Olha o tempo que está fechado, o tempo está fechado, não está fechado. Eu também era arrombando Eu levei 3 reais de pão pro trabalho Aí vim 6 pão só 3 reais Pra mil, pra mil, pra mil Ah, eu vim comer um, eu comi cinco Quando veio isso aí, vereador Eu mesmo só como dois pão, eu comi três em bucha Ah, eu não como não, eu gosto daquele que a sua morte Que chega e estrala, aí daqui a salão eu como dois Ah, é o aguado Acho que é de água e sal É o francês, é o pau francês É o francês, é Aguado, vou falar aguado É, pão de sal, quando eu não sabia o nome Eu chamo de pau francês, eu chamo Todos daqueles meninos, oxum Eu boto a margarina Ele vai se não desliza aí, ó Bota a margarina, quando mostra, dá aqueles tralocinhos Já tá chuvando pra lá, tá antes aí, lá Tá, ali é só chuva Aqui domingo assim, tá hasteado Bota tá fechado, mas lá em Novo Rio tá, tipo, tá chovendo Tá chovendo Olha aqui na maçada, pra ver a família aí, ó Lá na maçada Pensei se viesse de moto aqui, ó Ah, meu filho, eu não tinha vindo não A população aqui de Novo Rio, diz que tá um quiabo Tá deslizando, né? Não, 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 não Eu não defendo, eu vim de moto, oxe Passar aí Eu não tinha vindo de trânsito, não E eu comecei a usar aquele negócio lá, eu dar o remédio E não ia, não De jeito nenhum, eu não ia vim Olha, quero na chuva, não, de moto Vou nem falar, também já andei tudo na chuva Olha A chuva Ah, tá o joelho em mim E tô descendo o vidro É que começou a chover, foi, Guilherme, aí? Não, não, é porque desceu Não, é não Não, eu fui lá no burro aqui, ó Não, me defenda Eu não passo, não Eu não gosto, não, porque magoar o joelho E a tua sogra, porra, não Precisa que era a tua sogra, ou é? A minha sogra? Não, a sogra do Isaías Precisa que era a sogra dele Ai, como se chover aqui, já Ai, que delícia Tô gravando, hein? Olha aí, ó Minha dessa roupa dormiu Fechado aqui, ó Fechado, topado Fechado o quê? Tá chovendo já Então Só benção aqui, ó Só benção aí E não, até as horas Ó, quem quiser tomar banho logo na barragem aqui Pra em casa, me tomar banho mais Eu me livre É? E aí, cara, tem água Chegou água ontem Não, pra gente não gastar de casa, mas Oxe, quem vai lá? Que a... Virou a noite toda a minha cisterna Já veio pra parte da manhã E não encheu? Já, assim Tava começando Chegar na parte de cima já, né? Hum Acho que na base Tinha uns dois palmos A três palmos Pra completar a cisterna Que é 18 mil litros A cisterna lá de casa Oxe, é? 18 ou 116 não? Não, aquela é 18 mil litros Meu pai mandou fazer Ah, tá Ele que mandou fazer, né? Aquela lá foi É Aquela negócio de projeto não lá Sim, porque... Foi do bolso do Marçal Sim, porque é 16 Foi do bolso do Marçal A do voo foi pelo bolso mesmo Qual é as coisas aí? Lá Marçal Aí ele falou bolso Eu pensei que ele ia falar Bolsonaro Foi pelo Bolsonaro Não, foi do bolso mesmo Foi do bolso do voo Foi do bolso do voo Ele fez um empréstimo pra fazer ela Não tem, não tem? Olha, você foi fazer uma bicha dessa hoje Porque era dois mil antes Agora tudo, tudo... Tudo aumentou Oxe, deu uns 10 mil pra fazer uma bicha dessa Mas eu faço por quê? É? A gente tem a misericórdia É muito caro Mas pra quem não tem dinheiro, né? Agora pra quem tem... Eu quero ver se eu gasto... Uns 10 mil na minha casa Que frio, meu Deus Fora com o pedreiro, né? Pedreiro eu não pago Que aí tem um pai, né? É Quero um... Eu quero ver...